Tenho dinheiro emprestado com parentes, uma parte na poupança, uma casa alugada e ações da Vale. Qual o próximo passo? Bom, vamos lá, milagres a gente não faz, mas seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao Pergunte. O Pergunte é o programa onde eu respondo as dúvidas da minha audiência. E hoje eu trouxe esse comentário aqui, né? Além da dúvida, tem um comentário acima. Tenho dinheiro emprestado com parentes, aí provavelmente você cobra um jurinho lá, uma parte na poupança, uma casa alugada e ações da Vale. Qual que é o próximo passo? Se você está chegando aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Olá, meu nome é Michael Lima, eu sou educador financeiro e eu te ajudo a fazer o seu primeiro investimento para você se tornar um investidor de verdade. E não fazer um quarto da bagunça com as finanças. Existem dois tipos de pessoas que fazem o quarto da bagunça. Não sei se na sua casa tem, ou talvez você já ouviu falar, mas é bastante comum. Aqui no Brasil, a gente tem um quartinho que é o quarto da bagunça. Ou o quarto dos jogos. Não sei o que fazer com aquilo, joga lá no quarto dos jogos. Joga tudo lá. Então assim, ferramenta, sei lá, roupa para doação. Até celular velho que não usa mais. Coloca tudo naquele quartinho da bagunça. E beleza, é uma cultura brasileira até aí, tudo bem. Só que tem muita gente fazendo isso com o dinheiro. Umas pessoas fazendo isso com o dinheiro, jogando literalmente dinheiro fora e se endividando. Uma boa categoria, uma boa parte da população... Deixa eu tomar uma aguinha. Está, uma boa parte da população está fazendo com o seu dinheiro como se fosse o quarto da bagunça. Cuidado com isso, você precisa administrar as suas finanças para daqui a um, dois anos a tua vida financeira ser melhor. Agora, na visão dessa pergunta aqui, do pergunte de hoje, existem pessoas que têm dinheiro, que, entre aspas, estão investindo, mas estão no quarto da bagunça. Olha só que loucura isso daqui. Olha isso. Tem o dinheiro emprestado com parentes. Eu não vou comentar nem a relação risco-retorno aqui, mas fica para você pensar. Uma parte na poupança. Também não vou comentar sobre a baixa rentabilidade e os riscos reais que já aconteceram e continuam acontecendo na poupança. Uma casa alugada. Também não vou comentar sobre, no mercado financeiro, você ganha muito mais dinheiro do que casa alugada. É só você estudar, só você ter conhecimento. Não vou comentar sobre isso, tá? E tem ações da Vale. Também não vou comentar sobre você ter uma ação só. Agora, eu vou comentar sobre a sua pergunta. Qual o próximo passo? Aliás, muito obrigado para você que comenta. Faz um comentário aqui embaixo. Me conta se você está gostando. O que você tem aprendido aqui no canal. Qual que é a tua dúvida? De repente, a tua dúvida pode ser selecionada aqui no pergunte. Enquanto esse episódio está no ar, todo dia, às sete horas da manhã, eu trago uma dúvida nova aqui. Trago uma dúvida nova. Enfim. Cuidado quando você trata o teu dinheiro, os teus investimentos como o quarto da bagunça. Esse cenário que eu vejo aqui... Onde é que eu estou? Aqui, ó. Esse cenário que eu vejo aqui, que está escrito aqui... Aqui. É difícil acertar a câmera, né? Esse cenário que está escrito aí, que está aparecendo aí na tela para você, é o cenário do quarto da bagunça. Então, de novo, obrigado para você que fez o comentário. Parabéns. Se você está aqui, parabéns para você estar cuidando da tua vida financeira. Mas assim, gente... Como é que eu posso te falar isso? Quando você vai num bom médico... Porque existem médicos e médicos. Todos os setores são assim, né? Médico, advogado... Até padre, pastor, enfim... Taxista, sei lá. Todos os lugares tem gente boa, policial. Gente boa e gente ruim. Tá? Então imagina que você vai num bom médico. Quando você senta na frente do médico, você começa a relatar para ele o que você está sentindo, né? Quais são os sintomas ali que você está sentindo. Ele tem uma praticidade muito grande de entender o que que tem por trás e o que que te levou a ter esse problema. Um médico experiente, um bom médico. Não aquele médico que só receita de pirona. Ah, teve febre? Não. Volta então. Se tiver problema, volta de novo. Não estou falando desse médico. Estou falando daquele médico sério. E aqui nas finanças é a mesma coisa, gente. Eu já ouvi milhares de pessoas falando sobre dinheiro. E ouço ainda. Nesses mais de 20 anos de carreira no mercado financeiro. Então quando uma pessoa começa a falar qualquer coisa sobre dinheiro. Gente, eu ouço isso na propaganda da TV. Eu ouço isso na igreja. Eu ouço na fila do supermercado. Toda hora. Meu ouvido parece uma antena parabólica. Eu já consigo meio que pré-diagnosticar a vida financeira daquela pessoa. Só pelo que ela fala. Sabe? Pelo jeito. Pelo jeito dela. Até pela roupa. Até pelo olhar. Estou exagerando um pouco aqui, tá? E eu estou falando isso porque está claro aqui para mim que se tem dinheiro emprestado, poupança, casa alugada, ações na vale e está perguntando qual o próximo passo, que está no quartinho da bagunça. Então essa é aquela categoria de brasileiros que está fazendo um monte de coisa. Mas cuidado, porque pode ser uma grande perda de tempo. Não é para você perder tempo. Investe aqui, investe ali, investe lá, faz aqui, faz isso, faz aqui. Estou ganhando dinheiro. Não está ganhando nada, não. A grande maioria das vezes não está, não. Está perdendo tempo. Você devia estar focando no que você gosta de fazer. O que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de tocar violão. Eu gosto de tocar piano. Eu, sei lá, gosto de fazer correr na rua. Você pode ganhar dinheiro com o que você gosta. Foca nisso. E não fica fazendo um milhão de investimentos, tudo bagunçado. Se você não tem uma estratégia, você está perdendo tempo. Compra casa, vende, aluga. É importante ter uma estratégia. Para isso você tem que ter inteligência financeira. Então, olha só. Pega a dica. Não é o que você faz com o dinheiro. É o porquê você faz isso com o dinheiro. Então, não é o que você faz. Ah, mas eu tenho dinheiro na poupança. O que eu faço? Não. Mas por que você tem o dinheiro na poupança? Ah, porque eu quero construir uma reserva financeira e chegar na minha liberdade financeira. Você entende o que é mais profundo? Ah, mas eu investi nas ações da Vale aqui no caso. E, obviamente, isso aqui nada disso é indicação. Isso aqui é um conteúdo de educação financeira. Isso aqui não é indicação de investimentos. A gente fala isso porque a gente segue a legislação do Brasil. E, de fato, é isso mesmo. Isso aqui é um conteúdo de educação financeira. Vou colocar na tela aqui para você. Não é indicação de investimentos. Então, investi nas ações da Vale. Mas por quê? Ah, porque as ações, eu ouvi dizer que é um lugar para a gente ganhar bastante dinheiro. De fato, é. Então, vamos trabalhar isso. Vamos criar uma carteira diversificada de investimentos se o teu objetivo é para longo prazo. Ah, não. É para médio prazo. Eu quero ações com potencial de ganhar muito dinheiro, mas em menos tempo. Você entende que não é... Ó, grava isso. Não é o que você faz com o dinheiro. É o porquê você faz isso com o dinheiro. Então, cuidado para não jogar o seu dinheiro. A galera que está lá endividada. Cuida com isso. Isso é muito sério. Pessoas se matam. Casais separam por causa de dinheiro, gente. Não precisa. O problema não é o dinheiro. É só você desenvolver um pouquinho a tua inteligência financeira. Dinheiro é importante. Ah, mas na Bíblia está que o dinheiro faz mal. Não. Você está lendo errado a Bíblia. Sinto informar. Se fosse assim, Deus não tinha sido, lendo engano, a valista de Jó, lá no Antigo Testamento. Se fosse assim, Davi não tinha sido um rei tão próspero, Salomão, o homem mais rico da Bíblia. Tá? Então, cuida para não... Ah, o dinheiro faz mal. Não. Se fosse assim, era só o bichinho ruim lá, o Lapeta, para não falar o nome dele, deixar todo mundo rico. Ele deixa todo mundo rico. Aí vai todo mundo para o inferno e ele está feliz. Então, não é o dinheiro que faz mal. A gente tem, de certa forma, não vou entrar nem nessa questão de destino, mas a gente tem o livre-arbítrio de procurar buscar sabedoria e inteligência financeira para saber o que fazer com o dinheiro. E aqui, no caso da pessoa que tem dinheiro, que acha que está investindo, para um pouquinho para buscar conhecimento. Quando você tem conhecimento, quando você tem o direcionamento, fica muito, muito mais fácil de você investir. Inclusive, a gente tem aqui no método conteúdo gratuito todo dia, a gente tem os canais parceiros, canal de notícia, para quem gosta, enfim. A gente tem os cursos, tem uma mentoria gratuita. Gente, toda semana eu atendo de duas a cinco pessoas gratuitas. Não consigo atender todo mundo, mas você pode tocar no link da descrição e se candidatar. Além das mentorias e dos cursos pagos também. Então, dá esse passinho a mais. Eu acho que não precisa fazer esse quartinho da bagunça aqui. Com sabedoria financeira, você consegue chegar mais longe. Uma coisa é a pessoa que tem a enxada e carpina e fica com aquela dor nas costas. A enxada, quem não sabe, enxada, para quem não veio do sítio que nem eu, é um negócio de tirar mato com a mão. Pode fazer isso? Pode. Mas quando você usa inteligência, você tem uma forma mais fácil de fazer essas atividades mais pesadas. Leva isso para o dinheiro também e leva isso para a tua vida. Um grande abraço. Inscreva-se no canal. Não esquece de... A maioria das pessoas que assistem aqui não estão se inscrevendo, então se inscreve. Vê se você já ativou o sininho. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.